Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, paz do Senhor Jesus, bom dia, ou seja lá o horário que você estiver vendo, seja boa tarde, boa noite ou uma boa madrugada, enfim, que Deus abençoe a todos. Para você que não me conhece, eu sou a Ana Paula aqui do canal Ana Paula Crochê Barbante. Sejam todos muito bem-vindos. Meus amores, hoje eu vou mostrar para vocês essa linda encomenda, olha só para vocês verem, é de uma cliente lá do Rio de Janeiro. E olha só que lindo gente, os paninhos de prato, tem um jogo de cozinha com três peças e eu vou estar passando para vocês aqui a medida, o peso também, os valores de cada um, tá bom? E eu vou estar mostrando peça por peça, então eu vou começar mostrando para vocês os panos de prato. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para todas, para sempre o YouTube, para que sempre o YouTube avise vocês os meus vídeos novos. E se você gostar do vídeo, deixa o like para mim, ok? Então vamos lá, vou começar mostrando os panos de prato. Bom meus amores, a minha cliente ela pediu para eu fazer dez panos de prato e pediu para eu fazer com os biquinhos preto e vermelho. Então olha só, tem esse aqui da estampa de vaquinha. Os panos de prato que eu utilizei são panos de prato pé de galinha e panos de prato bainha, ok? Ainda são do restinho que eu tenho aqui da minha promoção. E olha só gente, que barradinho lindo. Tá vendo que gracinha esse aqui, tem no canal. Todos os barradinhos que vocês vão ver aqui, tem aqui no canal. Olha esse que lindo, também pé de galinha. Olha o barradinho, que coisa mais bonita gente, mais linda. Esse aqui da galinha, também, ó, vermelhinho. Olha só que gracinha, gente. Por mais pertinho para vocês verem. Olha que linda essa galinha. Esse daqui já é pano de prato bainha, gente. Aí esse aqui eu fiz um biquinho pequenininho, ó, tá vendo? E fiz na cor preta. Olha que lindo, gente. E fiz o mesmo... Ah, não é? O próximo. Tem a mesma estampa, gente. Olha aqui, gente, que coisa mais linda esse aqui. Fiz o barradinho vermelhinho. Esse aqui é o pano de prato pé de galinha. Também da vaquinha. Olha só que lindo, gente. O preto é mais difícil de mostrar, ó, mas aproximar aqui para vocês verem. E olha que linda dessa vaquinha, gente. Que charmosa. As ovelhinhas. Fiz no vermelhinho. Olha só que gracinha, gente. Esse aqui é o mesmo modelinho do pretinho que eu acabei de mostrar. Esse ursinho panda. Olha que fofo. Esse aqui já é pano de prato bainha. Olha que lindo, gente. Olha só que gracinha. Aí aqui, ó, achei. Esse daqui é o mesmo desenho do outro pinguim. Só que o outro era pano de prato bainha. E esse aqui é o pé de galinha. E olha que lindo, gente. Esse aqui eu fiz no vermelhinho. E esse daqui que eu fiz com esse barrado aqui um pouco mais elaborado, ó. Olha que lindo, gente. Com essa jarrona de suco de morango. Então, os panos de prato são esses que ela pediu. Alguns vermelhos, outros na cor preta. E dez paninhos de prato. Agora eu vou mostrar para vocês o jogo de cozinha também. Então, vamos lá. Ah, eu tava me esquecendo. Os panos de prato eu vendia a oito reais cada. Oito reais mais o frete, ok? Então, agora sim, vamos ao jogo de cozinha. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha que maravilhoso. Eu amei fazer esse jogo. Muito rápido, fácil. E olha que lindo. A cliente escolheu nas cores cru com preto. Olha só, gente. Que coisa linda. Amei a combinação de cores que a minha cliente escolheu. Olha só, que chique. Então, agora eu vou estar passando para vocês a medida certinha. Do tapete e das passadeiras. Da passadeira, né? Dos tapetes, da passadeira. Fiz tudo no fio seis, tá, meus amores? Esse aqui, a base do tapete, eu usei a cor cru da Soberano. Fio seis. E o acabamento, eu também usei fio seis. Eco Brasil, tá? Preto, Eco Brasil. Na ordem seis. Ok? Olha só, gente. Que coisa mais linda. Então, vamos lá. Vamos começar pelos tapetes. Os tapetes, meus amores, ficou medindo 44 de largura por 75 de comprimento. E ficou pesando aproximadamente 416 gramas. Ok? Isso, já nas duas cores, gente. Eu não medi separado a base e depois o barrado, não. Ou o biquinho. Então, já a base com acabamento, cada tapete, cada um ficou aproximadamente 416 gramas. Ok? Olha só que coisa mais linda, gente. E eu usei, gente, a agulha 3,5, tá? Mas você pode utilizar também a agulha 4, sem problema algum. Eu fiz com a 3,5. Agora, eu vou mostrar para vocês a passadeira. Olha só que lindo, gente. Ó. Muito bonito esse desenho, né? Muito bonito mesmo. Eu amei, gente. Completamente apaixonada. Olha só. Muito bom gosto da minha cliente, né? Parabéns, viu, amiga? Amei, amei, amei fazer essa encomenda. Então, vamos lá. Vamos à passadeira. Já a passadeira, ela ficou também com 44 centímetros de largura e ficou com 1,25 de comprimento. Ok? A medida, geralmente, padrão, assim é mais ou menos 1,20. Mas como o meu pontinho ficou mais soltinho, então ficou com 1,25. E o peso dela ficou aproximadamente 650 gramas. Olha só, gente, que coisa mais linda. Eu fiz com 3, né? Desses losangos que tem aí, desses detalhes, fiz com 3, mas você pode fazer com mais. E o passo a passo, gente, desse jogo, eu peguei no canal da Luisa Delugue. Olha só, mas eu vou deixar para vocês aqui na descrição, tanto a playlist dos meus barradinhos, para vocês verem aí, se quiserem fazer algum modelo, inspirar-se. E vou deixar também na descrição aqui do vídeo, o link desse jogo de cozinha, do tapete, também da passadeira, tá bom, meus amores? Gente, já o jogo completinho, ele ficou pesando, deixa eu ver aqui minha colinha, calma aí, 1,240 gramas. Como eu disse, já com a base, o acabamento, ele completinho. 1,240 gramas, ok? E esse jogo, eu estou vendendo a 150 reais. E como eu disse, é para uma cliente minha que mora lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Olha só, muito chique, né? Eu amei essa encomenda. E é isso, meus amores, espero que vocês também tenham gostado, tenham amado, assim como eu amei, gente, eu achei que ficou muito, muito lindo, mostrar assim que é melhor, né? Muito lindo mesmo, que vocês possam aí se inspirar, fazer também bastante tapetes, jogos, panos de cozinha, banheiro que seja, tapete avulso, panos de prato, aproveitar mesmo, gente, agora com a chegada do final de ano, para poder pegar encomendas aí de Natal ou pronta entrega mesmo, né? Não repara não, viu, gente? É, minha Mari está gritando ali, tá bom? Meus amores, se vocês gostaram, deixa o like aí para mim, ok? E comente nos comentários aí o que vocês acharam. Beijos, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.